Derrama o Seu amor, estas pedras serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre elas o Seu amor. Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre elas o Seu amor. Deus de misericórdia, te pedimos, abençoa esta pedra, que símbolo de toda a construção da nova sede da Anluque, para que este lugar seja a Tua presença e uma ajuda ao povo que sofre a superar as suas dificuldades e se encontrar com você, Deus, no vosso reino. Como todos nós temos este caminho para percorrer, mas pedimos para afastar, se possível, tantas doenças e socorrer aquelas pessoas que se encontram em situação difícil. na alma e no corpo. Pela autoridade que me aconselha da Santa Mãe Igreja, tudo isso eu vos peço, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pegou uma coisa ali também. E Jesus passou muitas vezes.